Boa tarde a todos. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convoca o nobre senhor deputado Luiz Paulo, meu colega engenheiro, bom calculista, homem de bem, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 104ª Sessão Extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 23 minutos, encerrou-se às 17 horas e 16 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o senhor deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe do tempo que precisar. Aqui, sabe falar depois, não é? Não é mais orador? Senhor presidente, em exercício, no expediente inicial, deputado Samuel Malafaia. Senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota e presencial. senhoras e senhores telespectadores, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, eu ontem consegui, no intervalo aqui do parlamento, ver trechos da entrevista do governador Cláudio Castro ao Edmilson Ávila, no programa que ele tem na TV Globo, Desenrola Rio, onde está ouvindo os diversos candidatos a governador. O Edmilson Ávila trabalha com as questões do Rio de Janeiro, como excelente repórter que é, há muitos anos. E fez lá uma série de perguntas de interesse da sociedade fluminense ao governador. E vou me prender, neste momento, somente a uma delas, que se chama a estação do metrô da Gávea. Porque, quando o Edmilson Ávila fez a pergunta ao Cláudio Castro se ele iria concluir a extração do metrô da Gávea, a primeira resposta que eu ouvi é que ele iria retirar a água que hoje está contida no recipiente chamado o buraco da estação. e eu fiquei ouvindo o que mais. E isso não foi esclarecido. E o senhor, como é um engenheiro, sabe que o buraco do metrô da Gávea está cheio d'água e foi colocada essa água artificialmente como elemento de pressão nas paredes laterais da escavação para que elas fiquem de pé, em equilíbrio. Se você diz assim para a população eu vou tirar água e que mais? Se for tirar só água é sinal que daqui a pouco essas paredes começam a desabar porque os seus escoramentos provisórios já possivelmente estão no final da sua vida útil. então a estação do metrô da Gávea ela tem que ter dois estágios. É você entrar com a recuperação estrutural e a conclusão da estrutura inteira e evidentemente isso está associado ao esvaziamento de água. E a segunda etapa depois que tudo estiver estabilizado é você colocar ali as plataformas os trilhos etc. para aquilo funcionar como estação. Mas a segunda parte da pergunta é a mesma resposta não tem problema com o Ministério Público com o Tribunal de Contas mas isso a gente ouve desde o primeiro ano que começou essa gestão de 2019. o que que na justiça pode se arrastar por tanto tempo? Se o governador pode assinar diversos termos de ajuste de conduta se tem demanda de superfaturamento da empreiteira discute no termo de ajuste depois que se ganhar essa demanda faz o resto desse dinheiro. Enfim o que não pode é aquela obra ficar inconclusa como está hoje que com risco estrutural e que ninguém sabe dimensionar qual é o tempo que aquilo vai ficar estável. Então e ao mesmo tempo ele vem e fala no Pacto RJ. Aí se eu exprimo o Pacto RJ senhor presidente eu pouca coisa deputado Valdeck eu identifico que seja algum investimento estruturante. É quase tudo obra de varejo e a imensa maioria a imensa maioria senhor presidente com intuito político eleitoral das candidaturas de muitas dezenas de candidaturas proporcionais e algumas e algumas majoritárias. Feito essa observação é porque quando chega aqui no orçamento e é descrito o Pacto RJ que seria um investimento de 17 bilhões de reais em três anos. Se a gente fizer um valor médio são seis bilhões por ano. E é isso senhor presidente saindo da entrevista do governador por Desenrola Rio para os tempos atuais deputado Valdeck eu vi uma entrevista do governador hoje nos jornais li li que confirma aquilo que eu falei o que que se transformou a CEPERJ e em que que se transformou a UERJ. Se transformaram em duas grandes organizações sociais para contratar a mão de obra terceirizada. E o que que o governador falou hoje no jornal? Olha eu apelei para a CEPERJ porque eu não queria cair nos braços das organizações sociais e aí transformou a CEPERJ numa central de terceirizações. Essa aqui é a dura realidade. Mas, senhor presidente, antes que vossa excelência me chame atenção porque eu já passei do meu tempo a gente vai aqui a cada dia abordar um aspecto importante para esclarecer a população quais são os deveres do Estado e o que que é engodo em todas essas histórias. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador escrito é o senhor deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe do tempo regimental. senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, senhoras e senhores cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, deputado Luiz Paulo, conosco aqui em plenário, antecedeu na tribuna, cidadãos e cidadãs que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj, nosso intérprete da língua brasileira de sinais. Deputado Samuel Malafaia, eu, como sempre faço, inscrevi nesse expediente para compartilhar uma reflexão sobre um tema que acho que é o mais grave da vida nacional, da vida brasileira, do Rio de Janeiro. Não há nenhum outro a me ouvir que o supere em complexidade e como prioridade, como urgência a ser enfrentado esse problema pelo poder público. e eu me refiro à fome, à extrema pobreza e à miséria que aumentaram Samuel exponencialmente entre nós nos últimos cinco, seis anos. a luz do dia em todos os lugares, na região metropolitana, fora da região metropolitana, nos centros das cidades, nos bairros com maior, digamos, dinamismo comercial. É impressionante a quantidade de pessoas, de famílias em situação de rua. É estarecedor o dado em um estado como o Rio de Janeiro. seria estarecedor em qualquer estado, mas o estado do Rio de Janeiro integra o grupo das três principais economias do Brasil, ao lado do estado de São Paulo e do lado do estado de Minas Gerais. Portanto, não obstante a crise fiscal que nos persegue há anos, decorrente da incompetência, de má gestão, de adoção de modelitos neoliberais que não surtem nenhum efeito para a recuperação da economia, além da agenda da corrupção. Mas, ainda assim, o Rio de Janeiro tem uma circulação de dinheiro, tem uma economia em que circula dinheiro. Por mais que tenha experimentado, é verdade, um esvaziamento industrial, sobretudo a partir dos anos 70 e 80, mas, ainda assim, não se compara, Samuel, com os estados mais empobrecidos do Brasil. Pois, no estado do Rio de Janeiro, mais de 20% da população fluminense vive em situação de fome ou de insegurança alimentar, pelo menos. Nós estamos falando de um número de aproximadamente 3 milhões de pessoas que, como eu digo, acordam todo dia sem saber se vão fazer uma refeição. igrejas, movimentos sociais, templos, espíritas, sindicatos, muitos se envolvem em ações de assistência emergencial, de caridade, e nós respeitamos, agradecemos e valorizamos todos esses gestos. Entretanto, essa é uma questão para ser enfrentada estruturalmente pelo Estado, pelo poder público, por políticas públicas. Por isso, quero destacar a contradição de vivermos de novo o flagelo da fome no Brasil, o Brasil ter voltado para o mapa da fome, o que é um constrangimento, é vexatório em um país que produz muitos alimentos, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, produtores e exportadores. Produzimos em larga escala e exportamos trigo, milho, soja, café, carnes, frutas, e, ainda assim, uma parcela significativa da nossa população passa fome. eu não acredito que seja possível imaginar a implementação daquilo que defendemos há tantos anos aqui nesta casa, de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, sem superar, como preliminar da implementação desse projeto, sem superar esse quadro de indigência social, esse quadro de desumanidade que afeta, que se abate sobre milhões de brasileiros e brasileiras, sobre milhões de famílias brasileiras. Por isso, por acreditar que esse é um, essa é, deputado Samuel Malafaia, uma prioridade, imagina, urgente e urgentíssima. qualquer que seja, ou quaisquer que sejam as nossas paixões partidárias, as nossas preferências eleitorais, não há nada mais urgente a ser enfrentado no Brasil no curtíssimo prazo que não seja o combate à fome, à extrema pobreza e à miséria. E para que o poder público, para que o Estado, nas diferentes esferas, possa enfrentar esses flagelos, é preciso também criar as condições macroeconômicas para que se disponha de lastro orçamentário e financeiro para enfrentar esses problemas. No caso do Rio de Janeiro, é preciso de um governo que tenha compreensão e clareza o que não tem o governo Cláudio Castro, o que não teve o governo Pesão, o que não tinha o governo Witzel, de que é preciso virar a mesa na relação com o governo federal. Para começar, é preciso ter um governo federal que tenha compromisso com essa pauta, como nós já tivemos no Brasil na época dos governos Lula, que tinha compromisso com a pauta do enfrentamento à pobreza, do enfrentamento às desigualdades. Primeira coisa, nós estamos, reconheço, isso é difícil para todos os estados, sob um governo federal cruel e insensível, absolutamente desprovido de valores como a própria defesa da vida, embora se discurse sobre a defesa da vida, mas o presidente faz teatrinho para mostrar como uma pessoa está se asfixiando com falta de ar, perdendo a vida. mas mesmo reconhecendo que hoje na conjuntura atual é difícil ter uma relação pactuada com o governo federal para enfrentar esse tema, quero lembrar que há questões sobre as quais o governo do Estado tem que ser muito assertivo, como, por exemplo, como, por exemplo, a discussão sobre o que foi negociado, aliás, uma péssima negociação, uma das piores da história das contas públicas do Rio de Janeiro, que foi a negociação que o Estado fez no governo Witzel Castro com a União sobre as compensações da Lei Candir. O Estado tinha perdas acumuladas desde 1997 de cerca de 60 bilhões de reais. E o governo Witzel Castro, em 2019, entendeu que poderia trocar isso tudo por 17 parcelas anuais de 180 milhões de reais cada parcela. Aliás, a primeira parcela nem chegou a entrar por completo. Consultei o Luiz Paulo, nosso presidente da Comissão de Tributação, que disse que sim, já houve alguns lançamentos, mas nem se completou ainda a primeira parcela dos 180 milhões anuais, acordo celebrado em 2019. Péssimo acordo feito por Witzel e por Castro. É preciso discutir e falar duro com o governo federal e com a Petrobras por que acabaram com a política de conteúdo nacional que garantia pelo menos dois terços das compras públicas da Petrobras para a indústria naval brasileira. Nem reparo, nem encomenda para reparo, a Petrobras faz significativa mais a indústria naval nacional. E o Rio de Janeiro perde muito porque nós somos a principal indústria naval brasileira. O debate sobre a dívida pública, estamos na CPI, sou membro da CPI que o Luiz Paulo preside. É um absurdo não fazer um debate grave, é um absurdo que a bancada do Rio de Janeiro não possa aprofundar esse tema e discutir por que a União cobra juros. Não estou falando da correção monetária do valor da dívida para compensar essa perda da inflação sobre o valor principal, estou falando da cobrança de juros. A União não é banco, a União não é agente financeiro, a União não é o FMI, a União não é o Banco Mundial. Como é que cobra juros? E o Estado aceita, vai entubando, como diz a juventude, vai aceitando. Então, tudo isso precisa ser discutido. A gente tem que rediscutir gravemente no Congresso Nacional, mais ainda, com o redesenho da distribuição dos royalties, discutir a questão da tributação da energia, dos combustíveis. O Estado do Rio de Janeiro produz 83% do petróleo nacional e a exportação do petróleo em Estado Bruto não recolhe ICMS como produto primário por causa da lei Candip. E, de qualquer maneira, a tributação, quando ocorre, se dá no destino e não na origem, no consumo e não na produção. Então, o Estado que não refina mais, quase nada, diminuiu muito a sua capacidade de refino. O projeto do Compete foi abandonado pelos governos Temer e Bolsonaro. O Parque de Refino de Caxias, na refinaria Duque de Caxias em Campos Elíseos, refina muito menos do que poderia, um terço, talvez, se tanto, da sua capacidade de refino. Então, são vários temas estruturantes, deputado Sábio Malafaia, que requerem que o Estado do Rio de Janeiro tenha uma outra postura para pressionar que haja um redesenho, uma redefinição do que nós chamamos de pacto federativo e só pode ser por brincadeira que usemos a expressão pacto, que de pacto não há nada, porque a União é devoradora de arrecadação, geradora de encargos para os Estados e os municípios, é a única que emite moeda, emite títulos da dívida pública. Então, não dá com esse modelo desequilibrado que sobrecarrega Estados e municípios e deixa a União com esse papel de arrecadadora arrecadadora voraz. Então, mais ainda quando os governos estaduais, como é o caso do governo Cláudio Castro, não tem força, não tem firmeza, não tem autonomia, não tem altivez para enfrentar esses temas com o governo federal que, por sua vez, já é completamente descomprometido com a situação dos Estados e dos municípios. Por isso, faço aqui essa manifestação, porque para enfrentar o flagelo da fome, para enfrentar a pobreza extrema, para enfrentar o problema da população em situação de rua, é preciso de dinheiro. São necessários recursos e para ter mais recursos, para ter mais dinheiro, é preciso voltar a movimentar a economia, voltar a ter indústrias funcionando, mais plantas industriais gerando empregos e rediscutir a situação macroeconômica em que o Estado sofre muitas perdas e prejuízos na relação desequilibrada, desproporcional com a União. Era isso, presidente. Obrigado. deputado Valdeque, se você puder assumir aqui para eu poder discursar a presidência. Tem a palavra agora, por ordem de inscrição, o deputado Samuel Malafaia. Vossa Excelência dispõe de dez minutos, de acordo com o tempo regimental. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, eu pretendo agora iniciar uma série de discursos aqui nesse púlpito sobre o Brasil que queremos. É muito importante que a gente tenha no coração uma ideia firme e que seja construtiva para que os destinos desta nação sejam destinos de paz. O Brasil que queremos, o Brasil que eu quero, é um Brasil de paz. Brasileiros e brasileiras somos irmãos. Nós temos que conviver como uma família, uma grande família. Claro que, às vezes, nós temos alguns desajustes, opiniões contrárias, mas temos que manter o respeito e a harmonia entre os cidadãos e as cidadãs. A paz é possível, basta que nos esforcemos, possamos abrir o nosso coração e tomamos cada um de nós atitudes nessa direção. não adianta só falar de paz, falar bonito, mas adianta sim ter atitude, respeito, não agredir porque outra pessoa tem um pensamento diferente e também manter o nosso pensamento, os nossos ideais, as nossas ideias, principalmente no campo da política, dentro de um respeito mútuo. Eu posso discordar de um colega, de outra pessoa que tem uma outra corrente, um outro gosto na política, uma preferência partidária. e a pessoa também tem que respeitar os meus direitos como cidadão, não pode, por causa de uma religião ou por causa da fé de alguém, esse alguém ser taxado de quadrado, bitolado, que não sabe analisar os problemas. Não, é questão de uma educação, é questão de vida, questão cultural e nós temos direito a não concordarmos com tudo aquilo, porque quando se concorda com tudo a gente se acomoda e não muda o que está errado. O Brasil com paz é um Brasil abençoado porque a Bíblia ela diz que são bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados significa feliz, felizes. O Brasil que queremos é aquele em que todos estão debaixo da mesma lei. para isso nós temos uma Constituição Federal e uma Constituição Estadual para que o cidadão ele seja considerado como igual. Saiu fora da lei não tem ninguém que tenha direito a não ser pego pela justiça para pagar pelo crime que cometeu. a Constituição Federal ninguém pode avançar sobre aquilo que ela determina em relação aos poderes os poderes que são independentes mas são harmônicos claro. Brasileiras e brasileiros nosso inimigo comum não é o povo nosso inimigo comum não é o pluralismo porque esse está garantido pela Constituição todos têm direito a expressar seu pensamento político nosso inimigo comum é a fome nosso inimigo comum é a falta ou a precariedade da educação do nosso povo principalmente o povo mais simples nosso inimigo comum é a falta de habitação habitável a situação de crianças que nascem num mundo que é outro mundo que não aquele que desejasse ir para os brasileiros o Brasil que nós queremos e que devemos matar por ele é o Brasil em que se cuide do meio ambiente tenha cuidado com as nossas riquezas naturais que são fontes de riquezas através do turismo o nosso inimigo comum é a falta de segurança ou a necessidade de mais inteligência para que os homens de bem as mulheres de bem não sejam vítimas daqueles que não tem respeito pela vida humana enfim começo essa minha série sobre o Brasil que queremos porque é necessário que cada um como alguém já falou muito importante cumpra o seu dever não vamos colocar a culpa nos outros vamos fazer o melhor para essa nação e já vou alertando que o dia 7 de setembro deva ser que está chegando um dia de comemoração da nossa independência não comemoração de um lado com independência de outro lado culpado de algum crime de um lado vigor e vibração de outro lado desânimo brasileiras e brasileiros vamos vibrar com o nosso país e vamos respeitar as ideias divergentes diferentes e darmos tudo pela paz que Deus abençoe o nosso país que esses dias vigore nos céus da nossa pátria a paz muito obrigado senhor presidente obrigado deputado sabão malafaia não havendo mais oradores inscritos está suspensa a sessão retornaremos a partir das 15 horas com a ordem do dia para examinar as matérias que estão na pauta e 12 horas o o o o o Obrigado.